Existe um público específico dentro de vocês a quem este vídeo se destina. E são aqueles de vocês que dizem, porque muitos de vocês já me disseram, que gostariam até de usar o monitor 4K, por qualquer outro motivo, que não jogos, mas só não fazem porque depois, quando vão jogar jogos, é muito difícil de correr. E eu sei, tu sabes, que os jogos hoje em dia têm opções de upscaling, FSR, DLSS, se tornam a coisa muito simples. Só que alguns de vocês dizem-me assim, mas em alguns jogos que eu jogo, eu já preciso do DLSS e do FSR mesmo para 1080p, porque tu tens, sei lá, uma 3060 e tens mais que fazer da vida do que fazer upgrade a cada dois anos, portanto, esticar ao máximo a GPU, enquanto conseguis fazer aquilo que tu queres fazer, jogar jogos que tu queres jogar e, do ponto de vista financeiro, até uma forma saudável de levar a vida, não é? Portanto, nique-se problema, compreendo e, de certa forma, até apoio esse tipo de postura. Quando não der mais, não dá, mas enquanto der, enquanto houver comida na mesa, trocado de GPU, não há uma prioridade. Então, tu chegas aqui e tu vês que não faltam opções de monitores 4K, de diferentes tamanhos, diferentes preços, diferentes especificações, de diferentes taxas de Hz, diferentes qualidades de imagem, só que todos os monitores 4K têm um problema, que é 4K e depois, quando vais jogar o teu jogo, que para 1080p já vai sendo difícil, já precisas de um FSR, pelo menos, como é que vai ser em 4K? Mas até gostavas de ter, tirar partido do 1080p noutra situação. Como fazer? Imagina, eu tenho aqui, este está em máquina virtual, neste Windows, já lá vamos outro Windows que não está em máquina virtual e vamos ao Linux também. Vou-te ensinar algumas coisas que talvez não saibas, fica atento. Olá, se tu achas como é que a OS é pós hipsters, com as contazinhas atrás e a aparência em dia, e o Linux é pós nerds, se bozes, contigos de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC, todo potente, precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Bais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, aquela saber, ô caralho. Primeiro, 1080p vai ser melhor, 4K vai sempre ser melhor que 1080p, do ponto de vista de densidade de pixels, certo? Se o monitor tem o mesmo tamanho e a resolução aumenta, tens mais densidade de pixels, a imagem fica mais nítida, fica mais bonito, podes ou não dar valor a isso, mas é sempre melhor. O problema é o que vem a seguir, não é? Tens de pagar mais pelo monitor, ou pagas o mesmo, mas tens menos hertz ou menos qualidade de imagem, há sempre coisas a meter na balança. E depois vem o peso nos jogos. Uma das coisas que algumas pessoas gostam, e se calhar este és tu, que nos jogos até, e deixa-me já fazer o perfil, para saber se isto se enquadra em ti. Se tu és aquela pessoa que gostava de ter mais área de trabalho, ou, e ou, mais nitidez, mas nos jogos 1080p está bom, não te preocupas assim tanto com isso, é para ti que isto se destina. Tenho aqui o 200%, podes pôr 100%, e não se vê nada, este é o problema do 1080p, não é? Para alguns de vocês, é que depois não consegues ver nada. Isto fica assim, fica super minúsculo, não é? Não consegues ver nada. Então podes pôr 200%, e com 200% fica como se fosse 1080p, 200%. Ou podes ir brincando com isto, e é aqui que eu encontro, que muitos de vocês até gostam, que é que tu podes ir para uns intermédios. Podes colocar taxas de escala, porcentagens de escala, intermédias, e vais ficando um bocado com o melhor dos dois mundos, tanto quanto possível, não é? Então vamos lá, tenho que fazer um desenho rápido, mas tu vais perceber fácil. Tu tens, os pixels são quadrados, certo? Não é muito perfeito, mas é o melhor que eu consigo fazer. Os pixels são quadrados. E tu has de reparar, quando tu colocas uma resolução no teu monitor que não é nativa, tudo fica desfocado, certo? Seja o jogo, seja simplesmente a resolução normal do Windows, base do Windows, tudo fica desfocado. Mas tu podes transformar um quadrado em 4. 4 quadrados formam um quadrado. E é aqui que entra algo específico dos monitores 1080p. Porque, desculpa, 4K, porque 4K são 4 vezes 1080, e como é que se atinge estes 4 vezes 1080? Duas vezes na vertical e duas vezes na horizontal. Portanto, quando tu usas 1080p em 4K, 4 pixels de 4K transformam-se em 1 pixel, como se fosse 1080p. Só que qualquer outra coisa nos intermédios, imagina que tu colocas 900p no monitor 1080, vai ficar desfocado. Em 4K não é suposto ficar desfocado, mas vai e é aqui que eu te vou dar a solução milagrosa. Isto significa o quê? Que quando tu pegas no monitor, vamos abrir um qualquer... Pode ser este. Este monitor, quanto é que é tamanho 27 polegadas, ok? São 27 polegadas 4K. Em 1080p, é suposto, e eu vou-te dizer como, ele fica exatamente igual ao monitor 1080p de 27 polegadas. Portanto, tu tens 27 polegadas 4K. Mas é possível utilizar este monitor como sendo 1080p e com a mesma experiência visual de 1080p. É como se tivesse comprado... É como se o monitor se transformasse num monitor 1080p, quando tu vais, por exemplo, jogar um jogo, e portanto ele nem fica mais bonito, nem mais feio que o monitor 1080p de 27, mas, para tudo o resto, tu ficas com as vantagens do 4K, se quiseres brincar, por exemplo, com as opções de escala. E para isso, é preciso uma coisa, que se tornou popular há algum tempo, mas não no meio gaming normal, mas pode ser muito útil. Essa opção... Eu vou abrir aqui o PC que eu tenho ali, com o 265K, que viste no último vídeo. Ok, tem aqui. E tu, seja AMD ou Nvidia, tanto faz, ok? É indiferente. Tu consegues ativar esta opção. Eu vou arrastar isto para a minha frente, para eu conseguir ver melhor. Há uma opção de escala que se chama Integer. Ok? Aqui é AMD, mas se for Nvidia, no painel de controle tem a mesma. Ok? Estás a ver aqui esta opção, nas opções de escala do painel de controle da Nvidia. Integer Scaling. E aqui, tu tens esta opção, isto está em português, tu marcas escala inteira. Só que ele diz aqui, se calhar já experimentaste isto e ficaste com a ideia errada. Ele dá-te aqui o aviso, quando ativas isto. Que se não, se a resolução não for possível criar uma imagem perfeita, vai reduzir o tamanho da imagem. Por isso é que isto resulta milagrosamente bem em 1080p e não resulta no resto. Tens é que ativar esta opção, seja na Nvidia ou na AMD. Eu vou abrir... Eu estou a usar Linux neste PC, é possível fazer a mesma coisa também. De outra forma, melhor e pior ao mesmo tempo, depende do ponto de vista. Vou abrir o Elden Ring que eu já tinha programado aqui. No Elden Ring, podes ver aqui que eu tenho Integer Scaling ativado neste jogo. Esta opção está ativada neste jogo especificamente. Estou a usar um monitor 4K. Se eu puser aqui 1440p, que não está a apanhar tudo, assim está a apanhar tudo, fica com barras pretas à volta. Mas se eu colocar 1080p, está em fullscreen. Porquê? Porque o que aconteceu... Porque o que aconteceu aqui foi como é possível criar um quadrado perfeito, formar um pixel perfeito, ele simplesmente passou uma imagem que seria mais pequena para maior e à minha frente eu tenho também um monitor 4K para 27 polegadas e a experiência visual que se tem é exatamente de 1080p em 27 polegadas. É a experiência de 1080p nativa, sem acréscimo, sem decréscimo. Portanto, isto pode ser interessante para ti, que tens uma GPU que já está com alguma dificuldade para 1080p, já pode ser preciso ativar FSR ou DLSS, podes simplesmente brincar com isto, tu tens as vantagens do 4K em termos de brincar com opções de escala, tornar o monitor, fazer com que ele tenha mais ou menos área para colocar mais coisas, tirar a partir, por exemplo, da nitidez extra que podes gostar e depois, em último caso, utilizas o monitor transformas no 1080p sem ficar aburratado porque se colocar simplesmente 1080p sem, ou qualquer outra resolução, sem ativar aquela opção, simplesmente a imagem parece que vai ficar esbotada, se colocares com esta opção Integer Scaling a coisa vai ficar, ele vai simplesmente transformar-se no monitor 1080p e pode ser a solução que estavas à procura. Eu sei que muito pouca gente sabe que isto existe porque em vários casos eu já sugeri isto, as pessoas ficam a olhar para mim como um boi e olhar para um palácio e para alguns já reparei que foi a solução porque tipo ok, imagina o caso, eu já sei que 1080p vai ser o meu target mais realista em alguns jogos mas no resto das coisas eu até gostaria de ter um monitor 4K é só isto porque tu depois como tu dentro do jogo estás a correr em 1080p tu depois se o jogo tiver e precisar tu podes na mesma utilizar o FSR ou o DLSS dentro do jogo como tu já fazias de antes e qual é a experiência é exatamente a mesma imagina que tu tens um monitor 1080p e estás a jogar um jogo em 1080p e metes o DLSS em modo qualidade para ultrapassar um bocadinho os 60fps se tu utilizares este método vai ser a mesma coisa a mesma experiência visual o mesmo peso para a gráfica processar portanto nice qual é a parte chata porque existe sempre uma parte chata a parte chata tanto em Windows como em Linux é que vai sempre vai sempre haver um programinho um software se tu trabalhas com muita cena diferente utilizas diversos softwares prepara-te vai haver um há sempre um que ou não funciona bem com as opções de escala ou simplesmente não funciona ok em Linux há forma de contornar isso mas não quer dizer que a solução seja sempre ideal em Windows há menos formas de contornar em contrapartida é menos provável que seja preciso contornar fez sentido o que eu disse portanto é uma espada de dois gumes nos dois casos onde existe uma única vantagem em Linux e foi por isso que até eu utilizar no dia a dia eu me abstraí de experimentar para mim porque monitores e televisores 1080 4K eu já tenho contato há muito tempo mas para o meu uso diário eu sempre me abstraí disso porque falta uma desvantagem nisto que é quem usa vários monitores seja 2 3 4 5 whatever quanto tens se tu utilizas mais que um monitor e no monitor principal onde tens o jogo vais mudar a resolução e vais colocar em full screen os programas que estão abertos nos outros monitores eles vão mudar de posição sabes o que eu estou a dizer todos vocês que usam mais que um monitor e que alteram a resolução as janelas redimensionam o que estava numa vai apanhar um bocado o outro monitor é uma desgraceira no Windows eu não conheço uma forma existem formas de contornar não conheço nenhuma deixem nos comentários se conheces uma que seja 100% infalível de contornar isto em Linux vai depender um bocado do ambiente gráfico pelo menos com as versões atuais do KDE e com Wayland não tenho assim tanta experiência em Linux possa falar por todas as combinações possíveis mas pelo menos desta forma que eu uso isso não existe portanto eu posso ter quantos programas quiser abertos nos monitores todos e se eu puser full screen numa resolução diferente no jogo aberto não vai interferir com nada tudo fica no sítio ainda não sei ainda não encontrei uma forma de prevenir isso a 100% sem outras possíveis desvantagens em Windows mas se tu souberes uma solução partilha aí com a malta é capaz de ajudar toda a gente está bem? por último eu sei que há essa dúvida e se fizer isto noutros monitores? pois porque é preciso fazer o quadrado perfeito é quase impossível por exemplo em 1440p o Integer Scaling funciona-se com o CARS em 720p porque 720x2 já é 1440 portanto é o dobro da altura e o dobro da largura recordas-te? portanto em 1440p a única forma disto de funcionar é 720p só que no monitor de tamanho típico de 27 que seja 24 mesmo que seja 1440p 24 720p esticado para 27 polegadas ou 24 vai ficar extremamente pixelizado não vai ficar borratado mas vai ficar pixelizado porque são muitos pixels e não há nada mais que se possa fazer ok? é a mesma experiência de utilizar um monitor 720p 27 polegadas só que não existe mas existe parecido se tu tiveres uma televisão 1366x768 32 polegadas que alguns poderão ainda ter eram muito comuns é só colocares-te à distância que estaria na tua secretária ligas o computador a essa televisão colocas-te mais ou menos à mesma distância e consegues ter mais ou menos a ideia do que eu estou a dizer vais ver é pixelizado não é borratado é só porque não tem pixels que chegue para a imagem ficar bonita a uma distância curta fica mais ou menos bonita a uma distância grande mas não a uma distância curta ok? portanto 1080p portanto 4K é basicamente a única resolução onde consegues fazer este truque de magia e funcionar a 100% bandidos este vídeo é tudo espero que tenha ajudado se era o que te faltava já podes comprar o teu monitor 4K à vontade está bem? se era o empurrãozinho que faltava vemos-nos no próximo vídeo ao livestream beijinhos à prima chau chau